Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você tá aqui pela primeira vez. O meu nome é Caroline e aqui eu gravo vídeos sempre de informações pra você, mostrando a minha vida aí morando em Curitiba e agora o meu tratamento e dicas também com esse cabelinho curto aqui que eu estou. Então, o vídeo de hoje eu vou gravar os produtinhos que eu uso tomando ali o Rokutan. Então, se você chegou aqui através do meu canal, através do meu vídeo, falando ali do primeiro mês tomando Rokutan, eu resolvi também gravar um vídeo sobre os produtos que eu estou utilizando na pele, né? Já que quando a gente toma Rokutan, meu Deus do céu, gente, fora o gasto, ainda a gente utiliza muitos produtos. Isso, que eu não estou com bastante produtos aqui, né? É, tipo, porque eu não tô com condições financeiras pra ficar gastando muita. Então, eu utilizo alguns produtos, vou comprando ali aos poucos também. Então, assim, o primeiro produto, né? Quando a gente toma Rokutan, a primeira coisa que o médico já fala que a gente tem que usar bastante é protetor celular. Acho que o protetor celular já é algo que a gente tem que usar, até mesmo se não tiver em tratamento por conta da pele, né? Por conta das luzes que prejudicam toda a nossa pele, fora o sol também. Então, o protetor celular já é algo que a gente tem que usar 100%, e o meu médico, né? Ele me indicou o Aveno, Aveno, alguma coisa assim, eu vou deixar a foto dele por aqui pra vocês verem. Só que ele está muito caro. Na farmácia que eu fui, de 94, estava 60 reais, só que mesmo assim eu não comprei porque eu achei extremamente caro. Eu já usei a amostrinha dele uma vez, só que eu tinha ganhado de um dermatologista. Só que eu não comprei, eu falei, ah, eu vou comprar um outro mais barato. E aí eu comprei esse daqui da Helioderm, né? Nunca usei esse daqui da Helioderm, eu já ouvi falar, os meus alunos, né? Os pais dos meus alunos compram, mas não é esse, eu digo pela marca, né? E manda esse daqui da Helioderm pra gente passar no corpo, no rosto deles, enfim. Então eu falei, hum, pode ser que seja bom. Comprei esse daqui da Helioderm, ele fala que ele não é oleoso, e ele tem um FPS de 50 e ele é proteste 3 em 1, que é a proteção mais hidratação e não oleoso. Tem uma alta proteção de UVA, mais UVB e previne o fotoenvelhecimento. Toque seco, que é o que eu necessito, gente, sério. A minha pele é muito oleosa e aqui disse que é resistente à água e ao suor, protetor facial diário. Eu comprei ele, o valor dele foi 33 reais, vou deixar até aqui marcado pra vocês, 33 reais. Não foi um valor barato, só que em vista do outro, foi um pouco mais barato, né? Não tem tanta diferença significativa também ali do, o que o dermatologista indicou, só que eu preferi testar esse da Helioderm aqui primeiro pra ver. Então, acabei de tirar da caixinha, eu não usei ele ainda, ó. Ele vem 50 gramas de produto, então... Vou botar uma abertura aqui. Tá com o negocinho cinza, depois eu tiro e eu vou passar ele na pele já já, porque eu vou sair até. Então, depois eu trago considerações em algum outro vídeo pra falar se ele é bom pra indicar aí pra vocês. Eu também comprei um protetor solar pela internet, na Amazon. Amo a Amazon, porque tem vários produtinhos baratos. Que foi esse daqui, só que quando eu comprei eu não me toquei que ele era com cor. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu foco aqui pra vocês verem. Ele é com cor, tá vendo? Só que eu também nem me toquei, tipo, acabei comprando. R$24,00, que é aquele produto que você compra em 3, 3 meses, alguma coisa assim. Eu peguei ele, 60fps, antirrugas com ativo hialurônico, previneu envelhecimento solar, rugas e manchas solares. Eu usei ele essa semana para ir para o trabalho, eu gostei. Só que ele ainda eu senti um pouco suando, assim, minha pele, sabe? Então, é um protetor que eu tenho que usar mais vezes pra ver se realmente faz sentido ali pra mim. Porém, pelo valor, né, compensou, é um protetor com cor. E eu também tenho o Dalla Roche-Posay com cor. Então, com cor eu tenho esse, o Dalla Roche-Posay. Esse aqui também indica se a pele não for tão oleosa quanto a minha, né? Pode ser que faça bem ali pra vocês, mas é um produto que eu estou usando, protetor solar, porque eu tenho que usar. Então, de protetor solar, são esses dois. Esse da Helioderma que eu comprei e esses dois que eu estou utilizando. O meu médico, ele não passou nada, gente. Ele não passou ácido, ele não passou nenhum clareamento. Pode ser que ele passe depois que eu terminar o tratamento, né, pra diminuir as manchinhas. Porque ele disse que minha pele, teoricamente, está bem sensível. Então, eu comprei por conta mesmo, achei baratinho, R$10,90. Esse gel aqui, né, que no caso é uma pomada. Que trata cravos e espinhas, tratamento tópico da acne. Não sei se vai fazer bem ou não, né? Porém, eu comprei R$10,90, esse da Kinesil. Pode ser que seja aqueles negócios só de marca e nem faça sentido. Só que eu paguei R$10,90, então não vou ficar nem mais pobre nem mais rica com isso daqui. E eu vou testar. Ele, estou testando já, né, que eu já passei ontem. Ele é em pomada, ó. Não sei se dá pra vocês verem assim. Mas é em pomada. Já até sai um pouco de produto aqui toda hora, sai? Vai ficar aqui. Mais tarde eu passo, enfim, na pele. Então, eu usei ele também, estou usando. Ontem à noite, então eu fiz meu skincare, né? Lavei o rosto e passei ele. E aí fora, que a gente já tem que usar, né? Eu estou usando o Vick. Além do Vick, eu uso aquele spray de nariz, né? E hidratante na pele bastante, bastante mesmo. Usando de hidratante facial, esse e esse. Então, primeiro eu vou falar desse aqui. Esse daqui veio na minha caixinha da Wallbox, que é de maçã e gengibre. Ele é um hidratante facial para pele hidratada e remineralizada de 60ml da Hidratex. Então, eu estou usando esse daqui, veio na minha caixinha. Se fosse pra mim comprar, eu compraria? Não. Mas, é, veio na minha caixinha, então eu estou usando. Porém, eu tenho que comprar um. Estou pensando em comprar... Não lembro a marca agora, mas na hora da edição do vídeo eu deixo aqui pra vocês verem. O produto, o hidratante para o rosto que eu estou pensando em comprar. Porém, veio esse daqui também na minha caixinha da Wallbox, que é esse da marca Salve. Que é um antioxidante hidratante, nanovitamina C, 10% mais ácido e alurônico. Eu estou usando ele também e é o que está fazendo sentido pra mim. Bem gostosinho. Ele é laranjinha na pele. Hum, tem um cheiro não tão agradável não, gente. Porém, estou usando ele. E, por último, e não menos importante, é a região dos lábios, né? A gente não pode esquecer porque resseca muito. E o produto que eu estou utilizando é esse Lip Ice Soft, que eu comprei também na Amazon. Ele. Paguei R$13,00 em dois. Vem esse e mais um. Então, eu uso esse e mais esse daqui que eu já estou, que é um da The Body Shop. Então, assim, de produtinhos pra pele que eu estou usando, são esses produtos aqui mesmo, né? Que eu mostrei pra vocês. São, assim, os meus queridinhos, que se eu pudesse eu deixava ele dentro de uma necessária e levava eles pra onde que eu vou. Só que no meu trabalho eu não tenho tempo pra fazer isso, né? Pra ficar ali parando e fazendo skincare e tudo mais. Porque eu já chego, almoço e já entro para o trabalho e saio às 19 horas, né? Às 7 horas da noite eu venho correndo pra casa. Então, eu não tenho tempo ali de parar e ficar fazendo toda uma rotina de skincare. Mas os produtinhos que eu estou utilizando são esses. Então, eu quis indicar pra vocês porque são produtos que não são caros, né? Porque eu vejo bastante pessoas que tomam rocutan e talvez tenham condições financeiras e utilizam produtos muito caros. E às vezes a gente não tem condições, né? Que é o meu caso. Então, eu comprei esses produtinhos. Alguns já vieram na minha caixinha da Wallbox. E eu estou utilizando ali pra pele. Tá fazendo super sentido porque eu passei todos os nomes, as informações para o meu dermatologista e ele super aprovou. Então, por enquanto, que nem eu falei, eu não estou usando ácido nenhum nem nada. Eu já usei o Azelan, é uma maravilha. Se ele estivesse mais baratinho, eu comprava ele. Mas ele está 80 reais aqui na minha cidade. Então, eu não vou comprar ele ainda. Mas quando eu usei o Azelan da outra vez, fez super sentido na minha pele. Porém, ele pinica muito. Só que eu estou pensando em comprar ele mais aí pra frente, pra começar a fazer esse tratamento noturno, né? Antes disso, eu vou conversar com o meu dermatologista e vou ver se ele não me indica algum. De repente, ele me indica algum outro ácido aí pra pele que eu quero começar a usar um ácido à noite. Ou não sei se ele está esperando o frio, ó. Para poder me indicar. Mas enfim, tudo eu vou conversar ali com o meu dermatologista pra gente estar ali em alinhamento com os produtos que eu estou utilizando na pele. Mais o remédio que eu indiro, né? Ali que é o isotretinoína. Então, esses são os produtinhos que eu usei. Eu vim dar essa dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De ativar o sininho. De me seguir lá no meu Instagram que vai estar por aqui. Deixar comentários também, sugestões. Me conta aí. Às vezes você também está tomando rocutan. Ou você usa algum hidratante na pele que faz super sentido. E é de um valor econômico ali bem baratinho. Deixa aqui também sugestão, gente. Porque eu super gosto, assim. Eu leio todos os comentários de vocês e respondo. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês estejam aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!